E o disso? Talvez tenha sido melhor assim. Eu vou ser rica, Zilena. Vou ser sim, você vai ver. E o dinheiro é que vai fazer você feliz? As pessoas só respeitam quem tem dinheiro. E eu vou ser respeitada. Eu te garanto que no futuro, ninguém mais vai se atrever a me humilhar. Quando eu a contratei, você não achou estranho? Não se questionou por quê? Então eu vou explicar pra você. Eu preciso da sua ajuda. Mas como eu posso ajudá-la? Eu quero que seduza o meu marido.